Durante o mês de setembro, essa é a casa de muitos sapiranguenses. Ela está de portas abertas para receber os amigos, familiares e também para as nossas tradições. A Semana Farroupilha no Parque é uma magia que incendeia, que acende a chama de qualquer gaúcho, de qualquer pessoa que frequenta lá, que vai nos visitar ou que tem o próprio piquete lá, porque não tem como não se sentir no nosso chão lá. O mês Farroupilha, para mim, para a minha família, é todos os meses do ano. Aqui na nossa casa a gente tem um espaço que a gente gosta muito de estar. A Semana Farroupilha inspira mais a gente, a gente se sente mais gaúcho ainda. Nós moramos na praia, mas a minha segunda casa, na época da temporada da Semana Farroupilha, mês de setembro, eu venho morar aqui no piquete, sou morador do piquete aqui. A gente, de fato, percebe que sapiranga tem um baita investimento, investe nessa cultura, que é uma coisa que, querendo ou não, infelizmente vai se perdendo aos poucos. É o momento que nós reunimos a nossa família, também nossos amigos, e estar lá reunido em duas frentes, uma que é a amizade e outra que é a cultura. Então, acho que quando se junta essas duas coisas, não tem como não ser lindo. Então, às vezes vem aí jantar 100 pessoas, 120, eu me sinto feliz aqui, me sinto feliz e seguro. Eu me sinto muito bem quando estou puxado. E ele foi me apresentando a cultura gaúcha, vai deixando as famílias cada vez mais unidas. A gente adquiriu esse hábito e eu gosto muito. Parece que se a gente não toma um chimarrão, falta alguma coisa. Eu adoro comer uma boia, vacatolada e churrasco. De 10 a 20 de setembro, diversas atrações vão agitar ainda mais o Parque do Imigrante, com uma programação pra lá de especial e totalmente gratuita. Invernadas, oficinas com CTGs e grandes bailes te esperam no acampamento Farroupilha. Isso aqui é uma coisa feita com amor, né? A gente lamenta sempre quando tem que ir embora, né? Porque aí terminou só no próximo ano, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto